A gente muda o assunto aqui no Bom Dia Produtor hoje para falar agora de solidariedade. Dar a você a oportunidade em qualquer parte do Brasil de exercitar a solidariedade e ajudar o Hospital do Câncer Alfredo Abrão aqui em Campo Grande. O hospital está trabalhando aí o sorteio de uma rifa que vai sortear um trator zero quilômetro e os recursos servirão para custeio de medicamentos e também de exames. E eu estou tendo a grata satisfação de receber nessa manhã aqui no Bom Dia Produtor o presidente do Hospital do Câncer, o Amilcar Silva Júnior, participa com a gente aqui dessa manhã. Também está com a gente a Onco Influencer Elisa Montes. Elisa, seja muito bem-vinda, obrigado. E claro, meu amigo Gabriel Borges que também participa com a gente desse bate-papo. Gabriel, muito bom dia. Aliás, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Bom Dia Produtor. Nós vamos começar esse bate-papo conversando com o Amilcar porque estamos nessa reta final. O trator vai ser sorteado no dia 27, mas ainda dá tempo para o pessoal participar, né Amilcar? Bom dia. Bom dia, com certeza. Inicialmente quero agradecer o canal do Boi, a todos vocês que têm dado uma oportunidade muito grande para o Hospital Alfredo Abrão, divulgar essa campanha, essa rifa, para que nós possamos utilizar esses valores para adquirir medicamentos para os nossos pacientes. Bom, eu apresentei a Elisa como Onco Influencer. A gente vai pedir para ela explicar um pouquinho o que é uma Onco Influencer. E eu já quero aproveitar, Elisa, de justificar que você está aqui, porque o hospital fez e faz diferença na sua vida, né? Exatamente. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite ao canal do Boi, a todos. Sim, eu faço tratamento no Hospital de Câncer já há quase um ano e meio, desde que eu descobri o diagnóstico. E hoje eu sou uma das pessoas que divulgam, né? Todo esse trabalho incrível que o HC faz como Onco Influencer nas redes sociais. Muito legal. Elisa, quando a gente abraça uma campanha como essa, é porque a gente que está aqui entende, vive praticamente esse trabalho que o hospital realiza aqui no Mato Grosso do Sul. Agora eu gostaria que você aproveitasse aqui toda a audiência do Canal do Boi em todo o Brasil e também na região de fronteira aí e dissesse para o pessoal da importância que o hospital tem para quem precisa desse atendimento aqui no Estado. Sim, quando eu descobri o câncer, eu descobri aos 38 anos. Foi muito difícil porque eu, vamos dizer, no auge, né, da minha carreira profissional, que eu trabalho na área da comunicação, eu descobri um câncer, infelizmente um câncer já em estágio avançado, né? Então eu descobri com metástase no pulmão e no fígado, não foi fácil. E quando eu cheguei no hospital de câncer para fazer, dar o início ao tratamento, eu tive todo esse acolhimento, né, de toda a equipe multidisciplinar. Então eu tive amparo psicológico, nutricional, entre outros profissionais que lá estão, para fazer esse acolhimento, porque é muito importante ter pessoas comprometidas, pessoas que dão o seu carinho, a sua atenção, porque não é só remédio. A gente fala muito da medicação, é importante sim, mas a gente vê amor, a gente vê esse acolhimento que faz toda a diferença quando um paciente que está com câncer chega para fazer o seu tratamento. Então hoje eu falo que eu estou viva, primeiramente, graças a Deus, porque ele é o dono da vida, né? E segundo, há o hospital de câncer, que me dá esse suporte para eu fazer o meu tratamento. Hoje eu estou em tratamento porque, no meu caso, como é um tumor muito agressivo, de mama, né, que eu tive um câncer de mama e ainda já descobri em estágio avançado, eu preciso de medicamento a cada três semanas e será um tratamento vitalício. Ou seja, para a vida toda eu vou precisar do medicamento e é um medicamento muito caro, né? São aí mais de 100 mil reais a cada três semanas só de medicamento. Então eu vejo o quanto o hospital se esforça, né, para poder suprir essa necessidade, não só minha, mas quantos pacientes não estão lá fazendo o tratamento e quantos ainda vão receber um diagnóstico de câncer, infelizmente, vão precisar do hospital. Muito bom. E foi todo esse contexto, todo esse bom trabalho, todo esse acolhimento e toda essa necessidade que levou o Canal do Boi a abraçar essa causa, né, Gabriel? Bom dia, Adriano, bom dia, a Elisa, bom dia, aqui é o nosso presidente, a Milka. O agro é assim, né, Adriano? O agro é assim, mas... Solidário acima de tudo, né? Sempre solidário, tanto é que o agro levanta para botar um investimento milionário na terra e olhar para o sol e esperar a chuva, né? O agro é assim, ele está sempre pensando no próximo aí, no fornecimento de alimentação. E quando eu fui chamado aqui para essa missão, junto ao hospital, para mim foi simplesmente uma bênção, né? Porque eu nunca estive num lugar de tanta vibração boa como eu estive lá, no Hospital do Câncer Alfredo Abrão. É um trator que está aí desde o ano passado, o hospital, a Elisa foi modesta quando ela falou em 100 mil, são 165 mil reais o tratamento que ela faz. Nós estamos colocando aí uma média de medicação mensal, a Milka me corrija, mas pelos números que nós estamos trabalhando aí, são 700 mil só de medicamento mês, né? Fora o resto, fora o resto, o hospital não vive só de medicamento. Mas a Elisa falou uma verdade, essa vibe boa, né? Esse acolhimento que o Hospital do Câncer Alfredo Abrão faz, vale muito mais do que muito remédio que se toma. Porque se você não estiver vibrando em alto, o remédio também não vai fazer tanta diferença. Então, esse acolhimento que o Hospital do Câncer Alfredo Abrão faz, através da sua diretoria, da nova diretoria, né? Que está aí, a Milka, a Sueli, todo o staff que tem, né? O pessoal de marketing, a Isamélia está ali escondida, correu agora, porque ela não gosta de aparecer. Ela faz tudo isso para que nós apareçamos, mas ela mesma, ela corre da câmera. Mas é um time, assim, muito unido, muito coeso, justamente o quê? Providenciando o bem-estar para todo mundo que chega ali, né? E o trator está aí. Às vezes a gente fala assim, puxa, são mil números de mil reais. A máquina hoje, ela está avaliada em torno de 240 mil. É um oferecimento da Jundia, uma cortesia da Aster Máquinas, aqui do Sr. Oswaldo Piscinim. Então, um grande abraço, Sr. Oswaldo, obrigado pela parceria. E é um trator que nós precisamos vender mil números a mil reais, para fazer um milhão. Se eu estou falando um trator, às vezes, mil reais, a pessoa fala, puxa, olha, mas eu não tenho, é caro, tudo e tal. Eu não estou, se a gente olhar pelo ângulo do negócio, já é um bom negócio, porque você está fazendo um investimento de mil, que pode te levar, caso você seja sorteado, a um bem de 240 mil. Mas eu acho que o maior ganho que você tem vai ser, simplesmente, você poder doar o seu coração, você colocar aí o empenho, divulgar nas mídias. Nós temos o sorteio no dia 27, que é o ponto limite, nós temos que sortear, até porque toda a nossa rifa, ela está legal, então você pode entrar aí em contato com o hospital, eles vão te fornecer todo o regulamento aqui, nós estamos legais. Agora, o interessante, Adriano, é que não precisa falar comigo, não precisa falar com a Elisa, com a Milker, com você, com o hospital, para adquirir a rifa. A rifa é online, então você pode clicar, nós vamos mostrar o passo a passo daqui a pouco. Nós vamos falar desse assunto daqui a pouquinho, eu quero só voltar o papo aqui com a Milker, para a gente dar continuidade, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês de todo o Brasil, como que você pode participar, de onde você estiver. Inclusive, você que está na parte aí da região de fronteira, está em Ponta Porão, já está no Paraguai, está na Bolívia, está na Argentina, nem sei se pode, mas já vou dizer que pode, depois eles me corrijam aqui se eu estiver errado, mas participe também. Você já pensou, você que é da produção aí, ter que contar com uma máquina de um dia, na sua produção, pagando mil reais e levando um bem aí de duzentos e quarenta mil, e é uma máquina que foi escolhida a dedo, porque ela se encaixa em qualquer tipo de produção. Presidente, mais de setenta e seis por cento dos pacientes de câncer se cuidam, fazem seu tratamento nesse hospital. Nós estamos falando aí no custo de mais de setecentos mil por mês só com medicamentos. Ou seja, esse bem, esse sorteio agora vem, apenas para dar um respiro. É preciso que esse toque no coração persista para quem quiser virar um doador universal e contínuo também do hospital. Com certeza. O Hospital do Câncer, Alfredo Abrão, é um hospital filantrópico, não tem fins lucrativos. Nós atendemos lá 99% dos pacientes, são oriundos do SUS. Então, o tratamento é gratuito. E toda a disponibilidade do hospital, não só a questão médica, como nós falamos aqui, como a Elisa falou, nós temos lá uma quantidade grande de profissionais que atendem de todas as formas. Então, nós precisamos que essa rifa venha nos ajudar para que nós possamos adquirir essa medicação. Infelizmente, o câncer, depois da pandemia, teve um acréscimo de custo de aproximadamente 45%. E também tivemos um acréscimo de pessoas que apareceu com câncer já bastante avançado. Então, o tratamento fica mais caro. Só não teve acréscimo na tabela SUS, não é? Infelizmente. Infelizmente, os pagamentos ainda são os mesmos de 2013. Então, nós precisamos da sociedade, precisamos dos amigos, das pessoas que possam colaborar para que nós conseguimos superar essa diferença financeira e manter o hospital funcionando e atendendo as pessoas. Elisa, você está ajudando, trabalhando aí suas mídias sociais, né? Eu já estava sapeando lá no seu Instagram e vi que realmente você se empenhou nessa campanha, porque você, mais do que ninguém, entende a necessidade disso. Exatamente. Eu, como paciente oncológica, não tenho como eu fechar os olhos para o que acontece no hospital. A gente sabe, a gente acompanha tudo, sabe o quanto não é fácil manter aquele hospital. É um hospital referência aqui na nossa região, que atende pessoas não só de Campo Grande, mas do interior, de fronteira. Então, realmente, o hospital, ele necessita desse olhar carinhoso da população, das pessoas que vão abraçar também essa causa. Porque, infelizmente, ninguém está livre de ser diagnosticado com câncer, né? Em todas as idades, porque o câncer, ele não escolhe se você é rico ou pobre, né? Se você é homem ou mulher. Então, nem idade. Hoje, eu estou com 40 anos e continuo em tratamento. E eu já era um influenciador, eu sempre trabalhei nessa questão do digital. E depois do diagnóstico, eu falei, por que não orientar outras mulheres em relação ao diagnóstico precoce, a olhar para o seu corpo, a ter esse autoconhecimento, que é importante, né? E desmistificar também o câncer, né? Como doença, tratamento. Porque eu fui diagnosticada com câncer em estágio avançado, mas eu estou aqui, seguindo a minha vida. Eu tenho tratamento, o hospital oferece esse tratamento. E mostrar que é possível você ter uma vida pós-câncer. Mas, para isso acontecer, o hospital também precisa desse apoio, desse suporte financeiro, para nos dar esse tratamento. Inclusive, com essa parte de orientação também, de comunicação, né, presidente? Isso. Nós temos todo um sistema para ajudar o nosso paciente de todas as formas, né? Então, é importante que o paciente não seja apenas tratado com consulta médica e com a medicação. Ele tem todo um suporte, toda uma comunicação, né? Para que possa dar um atendimento melhor. Infelizmente, o câncer, quando ele é diagnosticado, é uma sentença de morte. É um momento péssimo para o paciente, para a família, então, nem se fala, né? Todos são afetados grandemente. O seu círculo de amizade é terrível, né? É um momento muito ruim. E o segundo momento é quando nós colocamos o hospital à disposição das pessoas para fazer um tratamento, para ter um atendimento. Então, esse é o momento de esperança que nós temos uma satisfação de colocar à disposição de toda a população de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, também dos países vizinhos que nós temos bastante atendimento, tanto com Bolívia quanto Paraguai. Muito bacana. Bom, como eu disse para você, você de qualquer parte do Brasil pode participar. E eu vou chamar o Gabriel agora comigo, para ele vir aqui. Vem cá, Gabriel. Vamos nesse telão aqui, porque o Lucas vai colocar para a gente aqui essa tela. Você quer ver? Poliana, rola um pouquinho aqui. Dá para você colocar lá o endereço para o pessoal? Ou então colocar no GC aqui o pessoal para acompanhar a gente? Essa é a... Estamos no site do Hospital do Câncer, tá? Você de qualquer parte do Brasil aí vai acessar esse endereço que está na sua tela aí, ó. Ajude o hc.com.br. Sua força pode mudar vidas. Você vai copiar esse endereço aí, vai colocar no seu navegador, você vai ser direcionado para esta página aqui. E aqui você tem à disposição todos os números, os que estão disponíveis, os pagos, os reservados e tem condição de ver os seus bilhetes. Gabriel, por aqui então, o pessoal que está acompanhando a gente em qualquer parte do Brasil e também na região de fronteira, é só escolher o seu número, clicar aqui e levar o número para casa. É isso mesmo. Adriano, volta um pouquinho lá naquele início, só para eu complementar uma informação aqui. Primeiro, o Canal do Boi, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, está afiançando isso aqui. Porque muita gente... Hoje nós estamos na era do fake news. Então, a gente tem que resumir isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é verdade. O Canal do Boi está assinando embaixo. Chancelando. Chancelando essa rifa. Então, a importância é daí. Importância de doar, nós já falamos aqui e mostramos os números. Então, aqui, direcionando para esta página, você tem todas as informações da rifa sem precisar falar conosco. Você pode intuitivamente ir levando aqui. A campanha está aqui, a marca do trator, o hospital do câncer. E aqui, o valor da rifa e aqui os dias. Nós vamos sortear no dia 24. Então, aqui é um cronômetro... 27, perdão. É um cronômetro regressivo e ele vem mostrando aqui que os dias estão diminuindo. Aqui nós temos pagos. Aí, agora pode levantar. Antes da gente... Vai levantando aí, Paulinho, só um pouquinho, mas eu vou pedir para você parar, porque você que está acompanhando a gente aí, pode participar também. Quer ver? Desce um pouquinho. Não, desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Aqui. Eu quero que você coloque aqui, porque você pode participar também ajudando, compartilhando. pelas redes sociais. Você vai, abre aí essa cartela aqui, envia para os seus amigos, envia para os seus contatos, coloque aí na sua página pessoal, que você também está ajudando a divulgar esse trabalho para todo o Brasil. Agora sim, vamos lá. Rolamos aí a tela. Sobe aqui a tela. Aqui nós temos... Os mil números estão aqui. Aqui nós temos os verdes, que já foram comprados e pagos, estão hoje numa conta aqui do hospital. Nós temos os reservados, com promessa de pagamento futuro, que são os nossos parceiros, que estão com divulgação, carregam a rifa aí para comercialização. E no caso, que quando você adquire, você quer ver os bilhetes que você adquiriu, você vem aqui. Então, intuitivamente, você escolhe. O que está em cinza são os números disponíveis. Adriano, estão ali, 700 números nós temos disponíveis. Isso quer dizer o quê? Se a gente tem 700 disponíveis, vamos de uma forma grosseira falar que nós temos 300. Não são 300, são 269 pagos já. Então, aqui nós temos, com descontos dos custos da plataforma, em torno de 240, 250 mil na conta, hoje, do hospital. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais. São 700 mil de medicação mês. Então, nós precisamos de um milhão, né, Gabriel? Precisamos de um milhão. Aí, pode rolar a tela. Vamos lá para o final dela. Pode seguir, Poli. Então, aqui, depois que você clica, você vai ser direcionado. Então, aqui, finalzinho da nossa tela. Tem todas as informações do prêmio aqui. Na hora que ganhar, está aqui. O ganhador vai levar um trator Jondia. Regulamento de toda a operação. Você falou do trator, que é uma máquina que cabe em qualquer propriedade. E cabe, porque é uma máquina de porte mediano da Jondia, uma 5080 traçado. Não é gabinado, mas é um trator traçado. Então, um trator para toda a média e, vamos falar, grande propriedade. Porque até as grandes propriedades precisam de uma máquina de médio. Está aí na tela. Inclusive, está aí na tela, aí, para você conferir. Isso é o trator real. É o que está lá no hospital. Está lá no hospital, inclusive, já para ser entregue. A pronta entrega. Não tem nem que esperar, né? Esse é o presente de Natal que todo mundo quer, né? Puxa vida, hein? Sem dúvida nenhuma. Então, por isso que nós idealizamos essa data, até para ficar dentro do cronograma fiscal, no ano 2023. 2023, então, 2027, que justamente vinha no pós-natal. Esse é um presente, primeiro, é um presente que você está dando para o hospital, a sua contribuição. E é um presente que, caso você venha a ser sorteado aí, mesmo que você não tenha. Nós temos vários desses que estão em verde aqui, que já nos falaram. Se eu ganhar, eu dou para a gente fazer uma outra rifa. Amém. Ótimo, né? Vamos torcer por eles. Mas, independente, se você não é do agro, é uma máquina vendável. Você pode botar no comércio, aí você tem uma máquina que vale, com valor de nota fiscal, de 239 mil quebrados para ser burocrático. Então, é isso, Adriano. Nós precisamos desse um milhão. Você falou tudo. Nós precisamos do um milhão. E vamos correr atrás até o dia 27, o dia do sorteio. Legal. Vamos voltar lá? Então, você de casa aí já sabe, né? Você pode participar de qualquer parte do Brasil. Faça a sua parte. Compartilhe também todo esse conteúdo aí nas suas redes sociais. Coloque isso em evidência, o mais evidente possível nessa reta final agora. Você viu que nós temos ali um pouco mais de 300 números já garantidos? A gente precisa desse um milhão. Presidente, pelo menos a máquina já está paga. Quem ganhar, se não quiser voltar com ela, já vai receber, está tranquilo e tal. Mas eu gostaria que o senhor reforçasse o convite para quem está acompanhando a gente aí, para a gente chegar no dia 27 e mostrar essa rifa aqui, inteirinha verde ali, se Deus quiser. Certeza. Nós pedimos a toda a população, a todos os amigos, a quem puder colaborar com essa rifa para que nós possamos melhorar o atendimento do hospital de câncer. É uma rifa que está registrada na Secretaria da Receita Federal, todo documentado. O Ministério Público acompanha. Nós temos toda a nossa plataforma disponível na internet para que todos possam analisar a transparência total do hospital, para que as pessoas possam ver que o valor aplicado será usado efetivamente no tratamento do câncer. Tem algumas ações que já estão previstas agora para essa reta final também, que vai envolver muita gente aqui em Campo Grande, também em outras regiões. Mas eu queria que dentro do possível que for divulgado, que for possível divulgar, que o senhor também já fizesse o convite para esse convite. Sim, nós temos várias atividades em andamento. Nós temos algumas já republicadas no nosso site. Nós queremos que o hospital tenha um conhecimento maior, tenha uma divulgação maior do trabalho que ele faz, que é um trabalho muito importante para a saúde do Mato Grosso do Sul. E com isso nós queremos que as pessoas participem mais da vida do hospital. Sejam parceiros do hospital, sejam amigos do hospital. E isso é muito importante para que o hospital tenha o seu mistério, o seu andamento, a sua forma de tratar e atender as pessoas que necessitam. Legal. Bom, a gente está encaminhando para a reta final. Então, agora eu vou abrir um espaço para você, Elisa, para que você conscientize o pessoal de casa sobre a importância da gente conseguir esse humilhão. Sim, bom, eu como paciente, representando todas as pacientes, os pacientes do hospital de câncer, estou aqui falando o quanto esse hospital, ele é importante aqui dentro do nosso estado, que acolhe todas as pessoas que recebem um diagnóstico de câncer e friso, que infelizmente ninguém está livre de obter aí um resultado positivo para câncer. E lá a gente encontra esse amparo, a gente encontra profissionais capacitados, medicação. Então, a gente precisa realmente dessa ajuda, dessa corrente do bem. Então, a gente está aí findando o ano e a gente sabe que dezembro, Natal chegando, os coraçõezinhos já estão mais amolecidos. Então, que você consiga fazer essa força, essa doação, essa corrente do bem e nos ajudar. Porque eu, como paciente, dependo do hospital. Para eu conseguir ter a manutenção, que hoje eu me encontro como uma pessoa que trata um câncer vitalício. Então, eu sou uma paciente crônica de câncer. Então, eu vou precisar da medicação para eu conseguir ter qualidade de vida. Muito bom. Eu já estou pensando aqui de a gente fantasiar você de Papai Noel para entregar esse trator. O que você acha? Para o hospital do câncer, eu topo qualquer negócio. Então, reforço o seu convite também. Não, é isso, Adriano. E aí, eu quero aproveitar o espaço aqui. A gente sabe que o canal do Boi, ele chega no mundo inteiro. Hoje nós estamos na internet, através das páginas aqui do Arroba Play. Mas aí o meu comentário é justamente com o fazendeiro, com a pessoa que levanta de madrugada, que tira o seu leite, que muitas vezes tem um parente aqui no hospital. Estou falando aqui na dimensão do Mato Grosso do Sul. Muita gente. A gente vê pessoas aqui do agronegócio, lá, pessoal chegando de chapéu, chegando de botina. Então, é um pessoal, o hospital está aberto a todo mundo. Mas o meu convite vai especificamente para esse público. Eu quero a solidariedade do pessoal do agronegócio, pessoal da agricultura. A gente está vivendo um ano difícil para a agricultura, um ano difícil para a pecuária. Nós temos aí uma diminuição nos preços. Nós estamos tendo uma elevaçãozinha no preço da Arroba agora. Mas mil reais eu acho que cabe em qualquer orçamento de qualquer um do agronegócio. Então, gostaria. Nós temos aí 700 números ainda para serem vendidos. Então, eu estou conclamando aqui em nome, em meu nome, na condição de lei lueiro rural, em nome do hospital e em nome do canal do Boi, 700 produtores rurais. Para que cada um entre em contato nessa rifa que está aí na tela e efetue a sua compra. Nós precisamos chegar nesse um milhão e eu faço questão, Adriano, de voltar aqui no dia 27 e com o martelo na mão aqui, eu quero aí bater o martelo em um milhão de reais para o Hospital do Câncer. Se Deus assim permitir. Gente, obrigado pela participação de vocês. Que a gente consiga obter o resultado que a gente espera por aí. Se Deus quiser ir até lá, o canal do Boi continua de portas abertas para que vocês voltem para a gente conseguir o êxito nessa campanha. Muito obrigado, uma excelente sexta-feira para vocês. Obrigada. Obrigado, Adriano. Bom, eu quero agradecer a Isa também que está escondidinha ali também, mas que articulou tudo para que esse encontro fosse possível. Obrigado, Isa. A gente segue aqui com as informações do Bom Dia Produtor, mas antes eu quero, antes da gente mudar a página aqui, se você porventura não tem os mil reais, mas você tem dois ou três vizinhos aí de propriedade, que cada um pode contribuir com 300, com 200, junte um pessoal aí, adquira um ou dois números, que você também está fazendo a sua parte. Então, se você não tem os mil, você tem mais dois para dar trezentão, cada um, 300 e pouquinho, junta os três e compre o seu número, que sem dúvida nenhuma vocês vão estar fazendo a diferença.